Oi galerinha, nesse vídeo eu vou estar colorindo esse castelo aqui com vocês Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like aí e se inscreva no canal Bora lá Tá começando colorindo as bandeirinhas aqui em cima Tá fazendo elas de vermelho O telhado Eu vou estar fazendo preto Tchau 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 Aqui eu vou estar fazendo marrom galerinha Tchau 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 Vamos lá.